Alô, alô, alô! Olha aqui, no sábado eu vim aqui reclamar do reinado eterno do PSDB na presidência da Assembleia Legislativa. 25 anos, começou com Wanderlei Macris e agora com a reeleição do presidente Cauê Macris. Pois é, e eu contei para vocês da aliança que durante esse tempo permaneceu do PSDB garantindo o presidente para fazer a pauta e evitar as CPIs contra o governador com o PT que fica com a administração da casa. Só que essa aliança só funciona para isso, para especificamente cuidar desses assuntos. Na hora H, tem que se virar. Bom, aí a Assembleia tem umas regras interessantes. Por exemplo, não há limite de pedido de CPI por deputado. Mas o deputado tem que apresentar, tem que protocolar a sua requisição para formar uma CPI logo que foi aberto o prazo. O prazo foi aberto hoje, mas há 63 horas, ou seja, 63 horas antes, equipes do líder do PSDB na Assembleia, Carlão Pignatari, ocuparam o primeiro lugar para pedir logo de uma vez cinco CPIs. cinco CPIs, evidentemente, para usar o termo da moda laranja, para evitar que seja pedida a CPI que está interessando ao público em São Paulo, que é a CPI do Paulo Vieira, vulgo, Paulo Preto, Paulo Vieira de Sousa, Paulo Preto, ex-diretor da Dessa, que tem, que manobra no exterior 130 milhões de reais, segundo o Ministério Público. Aí, você chega à conclusão que a política no Brasil é uma severgonhice de cabo a rabo e de lado, né? Porque começa nessa regra estúpida que cada deputado pode apresentar o número de CPIs que quiser, até cinco, porque só podem ser apresentadas o ano inteiro cinco CPIs. A pergunta que eu faço é a seguinte, para que serve essa Assembleia Legislativa? Além de ser a sede paulista da safadeza, da sem-vergonhice, da falta de vergonha na cara, que tem sido governada em São Paulo pelo PSDB desde 1995. Para a CPI ser instalada, são necessários 32 votos. Mas aí, aquela aliança do PT com o PSDB já não funciona mais. Aí, o que é que o PSDB fez? Botou os seus assessores, assessores do Carlão Fittipode, para fazer revezamento e aí a CPI não foi convocada. Quer dizer, é a nossa democracia, os nossos... A democracia existe, mas os nossos democratas são democratas de fancaria. Esse PSDB de social, democrata, não tem nada. Pode até ser social, mas democrata, não tem nada. Aliás, por falar em PSDB, vamos aqui agora tratar de um assunto do fim de semana. Completamente rempli de sua mana, como dizem os franceses, cheio de si próprio, o ministro Gilmar Mendes, com a vitória espetacular que teve no Supremo para quebrar a perna e atirar no pé dos seus inimigos, que são os procuradores da Lava Jato, mandou soltar Dirceu Pupo Ferreira. Sabe o quê? Nem eu sabia. É o tesoureiro de Beto Richa, que foi governador do Paraná. Tucano, sim, senhor. Mas soltar é pouco, ele soltou também. É claro, é claro que ele soltou o Beto Richa. Ele concedeu aos dois salvo conduto. Eu me lembro, eu sou um especialista, não digo um especialista, mas um fanático, leitor de literatura de cordel e de literatura sobre cangaço. E eu me lembro que salvo conduto era o bilhete que o Lampião dava para os seus coiteiros, aqueles que os acolhiam nas suas fugas dos macacos da polícia, para que eles não fossem assaltados pela passagem das suas tropas de cangaceiros. Então, nós estamos agora vivendo o cangaço supremo, ou o supremo cangaço. Você é que escolhe a ordem. E o Gilmar Mendes, nadando de braçada, morrendo de rir com a vitória que teve na quinta-feira, a vitória na qual proferiu um voto pornográfico contra os procuradores. É um absurdo que naquela mesma sessão foi aberta pelo Dias Toffoli, proibindo que se atacasse a honra, a reputação dos 11 membros da nova corte, a corte suprema do império totalitário do Brasil, no qual só os ministros do Supremo têm o direito de xingar o outro. Eles se xingam entre si. Eu escrevi, inclusive, um artigo no meu blog, no blog do Neumann, no portal do Estadão, e vou publicar ainda hoje, para passar a semana no ar, relacionando, inclusive, as ofensas que eles dirigem a eles mesmos. E o voto do Gilmar Mendes, nesse caso, era esculhambando os procuradores, sem prova nenhuma contra nenhum deles, e difamando uma categoria que trabalha para o Estado. Os procuradores trabalham para o Estado. E não vejo, assim, nenhuma história como as histórias dele. A história da empresa de educação que ele tem, a permanência dele em Portugal, a relação dele com os clientes do sócio da mulher, até a filhada de casamento, a filha do rei do ônibus. Esse, ele não esculhamba. O rei do ônibus está lá, respondendo a não sei quantos processos, fazendo até a delação premiada, mas esse aí é decente e limpo. Agora, os procuradores são inimigos dele, estão prendendo, acusando e prendendo Tucano. Aí, sim, ele esculhamba. Eu estou publicando, inclusive, a troca de insultos dele com os colegas e os insultos deles a esses procuradores. Um deles que insulta o Gilmar e que é insultado pelo Gilmar é o Luiz Fux. Luiz Fux perdeu naquela votação. Só que o Luiz Fux está contando uma mentira, dizendo que aquela votação não prejudica a Lava Jato, como se está falando. Prejudica. O que acontece é que teve uma votação de 6 a 5. Resultado, se uma votação qualquer que tenha a ver com qualquer condenado com informações da Lava Jato cair na mão de um ministro que foi vencedor, um dos seis, aí o cara está livre. Vai para a justiça eleitoral e a justiça eleitoral é o antro da impunidade. A justiça eleitoral é aquela que é da absolvição da chapa Dilma e Temer por excesso de provas, na definição brilhante, do relator Herman Benjamin. Agora, o Fux, não. Isso caiu na mão dele. Agora, acontece o seguinte. O Dias Toffoli está usando recursos de todo tipo para dar a relatoria para as pessoas que ele escolhe. Por exemplo, a relatoria dessa coisa do insulto ao ministro do STF caiu na mão de outro tucano como Gilmar, que é o Alexandre de Moraes. Então, eu quero ver se vai sobrar alguma para o Luiz Fux, para o Barroso, para a Carmen Lúcia, para a Rosa Weber, para o Fachin. Vai ser tudo para os vencedores, aqueles que querem os políticos soltos, os políticos acusados de corrupção, uso de caixa 2 em campanha, todos soltos. Marco Aurélio Melo, o próprio Toffoli, o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e o Celso de Melo, o decano, aquele que dá o cano. Bom, antes de terminar aqui, eu gostaria de dizer para vocês que o Palocci voltou a dizer que o Lula negociou recursos com montadoras para o filho. Bom, já que estamos falando de filho, e o Carlão Bolsonaro está cumprindo a agenda do pai em Brasília. O pai viajou para os Estados Unidos e ele está lá atendendo aos compromissos do pai. Eu quero saber qual é o dispositivo constitucional que inclui a herança da presidência da República. Os filhos do presidente podem cumprir a agenda dele. Quer dizer, a informalidade impera completamente na política dita nova. O presidente viaja para os Estados Unidos, o vice, assume, mas quem cumpre a agenda do pai é o filho Carlos. O filho Carlos está lá em Brasília fazendo, às vezes, do Jair, do amado Jair. E antes mesmo de terminar, eu queria aqui registrar um vídeo que está circulando na internet do grande ator, do excepcional ator brasileiro Antônio Fagundes. Eu admiro muito Antônio Fagundes, não apenas como ator, não apenas como pessoa, não apenas como um trabalhador da arte, mas também como um cidadão. O Antunes tem 53 anos de teatro e nunca dependeu de subsídio oficial para montar as suas peças. O Antônio Fagundes é um galã de televisão, super requisitado, sucesso total de novelas, trabalhou em novelas clássicas, como as do meu amigo Benedito Rui Barbosa, que é amigo dele. E agora o Superior Tribunal de Justiça deu um ganho de causa que vai proibir, porque consideram a venda casada, a venda por internet. Pode ser um absurdo maior do que esse? Quer dizer, o Fagundes, que nunca dependeu do meu dinheiro nem do seu, que dependeu só do esforço dele, muitas vezes eu fui a peças dos Fagundes e encontrava o Fagundes na bilheteria. Agora o Fagundes não pode vender por internet. E a internet é mais de 70% do movimento de bilheteria dele. O que é que o STJ quer? É que o Fagundes se escravize à Lei Rouanet, ao patrocínio oficial. Isso é o fim da picada, o artista perseguido pelo fato de ele não querer a esmola do governo usando o nosso dinheiro. E esses tribunais superiores são mesmo o fim da picada. Eu não me canso de falar mal deles. Bom, já que eu falei dos filhos, falei do Fagundes, agora eu vou deixar vocês aí em paz. E boa tarde, direto ao assunto. Até e só a verdade nos salvará.